Abertura 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 Fica O transcript Abertura O meu bem, ele vem Osana, Osana O meu bem, o meu bem Entra tudo aqui, tua casa está pronta Estamos esperando pra te contar Tira com tua glória, nos envolva com teu fogo Vem e toma o meu lugar Nós invocamos, acende a chama e que venha O teu reino Nós nos recebemos e tudo entregamos Mas sempre cantaremos Nós invocamos, acende a chama e que venha O meu reino Nós nos recebemos e tudo entregamos Mas sempre cantaremos O seu O seu O seu O meu bem, o meu bem 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 O seu Música 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 Música